Oi pessoal, tudo bem? Vamos para as orientações de estudo dessa semana. Nessa semana nós vamos falar sobre brincadeiras, dança e música. Da mesma forma que a Casa Onde Crescemos colabora para a formação da nossa percepção e visão do mundo, as brincadeiras também contribuem nessa formação. Os desenhos que fazemos livremente, faz de conta que nasce da fantasia, as danças que fazemos ou os sons que cantarolamos, formam e conformam o nosso repertório de arte. Então pessoal, os desenhos que fazemos, todas as brincadeiras que fazemos, elas compõem um repertório de arte, então nós também temos um repertório de arte. Pense nos movimentos que desenvolve completamente solto, nas brincadeiras de girar até ficar tonto, nas vezes em que caminha e aparece na linha contínua na qual vai se equilibrando, ou quando decide que vai pisar somente em um quadrado e não em outro. Existem muitas brincadeiras de dança, como jogos de imitação, como sigo mestre e outras que são brincadeiras de dança, como jogo de estátua, dança das cadeiras e tantas quantas vocês e seus colegas conheçam e possam brincar. Então brincadeiras existem muitas em diversas regiões, né? Nós podemos falar de muitas brincadeiras. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens de brincadeiras. Aqui como vocês estão vendo, são crianças pulando corda, a amarelinha, um parquinho, crianças com bambolê jogando bola, estão na areia, né? Essa brincadeira aqui, qual seria? Esconde, esconde, né? Bolinha de gude, bambolê, essa daqui, que passa por baixo, eu não me lembro exatamente qual o nome dessa brincadeira, túnel, né? Acho que é o túnel, as crianças brincando, correndo. Brincadeira de ciranda, né? Que aqui envolve brincadeira e música. Aqui, cabo de guerra, as crianças brincando também. Gangorra, balanço, soltando pipa. Então como vocês podem ver, existe uma variedade imensa de brincadeiras. Aqui, bolinha de sabão, né? Aqui provavelmente eles estão cantando alguma música, né? Estão cantando e batendo palmas. As brincadeiras também são temas de uma música da rapper MC Sofia, de 2004, que canta desde os seis anos e manifesta o seu pensamento sobre diversos assuntos. Então, as brincadeiras, elas estão em todos os lugares. Inclusive, essa MC Sofia, não sei se vocês já conhecem, né? Ela fez uma música sobre as brincadeiras. Essa música, vocês vão escutar, esse conteúdo que eu estou passando para vocês, está no livro didático, tá? Nas páginas 15 e 16. Lá no final do livro tem um CD, não tem? Vocês vão pegar o CD e vocês vão ouvir a primeira música do CD. A música se chama Brincadeira de Menina, que é a música da MC Sofia. E a atividade depois vai ser em cima dessa música. Aqui está a letra da música. Vocês vão ler a letra da música. E aqui, quando compôs essa música, MC Sofia tinha uma idade semelhante à sua hoje. Quais dessas brincadeiras você conhece e fazem parte da sua vida? Quais são suas opções de diversão, além da brincadeira? Sobre o que mais fala a canção? Vocês vão fazer a leitura da letra da música. Se ficar difícil no slide, a letra da música está no livro, na página 16. E através da leitura, vocês vão responder essas perguntinhas aqui, tá? E depois que vocês fizerem isso, eu sugiro que vocês assistam o vídeo da música Brincadeira de Menina. Está nesse endereço aqui. É só acessar esse endereço do YouTube que vocês vão ver a MC Sofia cantando Brincadeira de Menina. Bom trabalho e até mais!